Bom dia gente, estou aqui mais uma vez levando para vocês todas as nossas promoções no verão online de consórcio. Para começar vou passar o meu telefone, anote meu telefone 71933-0822, meu nome é Amanda. Nós vamos realizar seus sonhos como através do consórcio direto da fábrica, onde você pode pegar carro zero ou semi novo de qualquer marca. E o detalhe de tudo isso, as parcelinhas a partir de R$ 426 e o lance a partir de R$ 1.000. Lembrando que nosso lance é livre, o cliente não tem que estipular valor de lance não. O valor que o senhor tiver hoje, o senhor pode entrar e participar. Se não tiver lance, não se preocupe porque a gente também trabalha através de sorteios. Então ligue agora e faça seu consórcio direto da fábrica. Amanda 933-0822